Olá, pessoal! Tudo bem? Gente, hoje eu vou estar filmando pra vocês, organizando algumas coisas aqui. Eu trabalhei na parte da manhã, aí eu cheguei, aí o Eduardo deixou a louça pra eu lavar e o meu quarto pra arrumar. Então, eu vou estar fazendo isso e vou mostrar pra vocês. Não é nada de muito diferente, né? Todos vocês já conhecem como eu arrumo por aqui, mas eu acho legal. Tá compartilhando pra dar ânimo pra alguém que se sente desanimado aí, né? Então, vamos lá organizar. Primeiramente, eu vou organizar aqui o meu quartinho, porque eu tirei as coisas aqui da conda, olha, pra limpar. E aí, eu vou estar colocando aqui e arrumando e também vou compartilhar com vocês. E hoje, eu convidei minha mãe pra vir tomar um café da tarde com a gente. E ela que vai fazer o café, e eu quero compartilhar esse momento com vocês. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, olha, eu tirei as coisas de cima da conda, como eu disse pra vocês, né? Que eu fui separar algumas coisinhas pra jogar fora e tal. Aí, tem essas meias aqui pra guardar, e aquela calça e aquele shortinho pra guardar também, tá limpo. Então, eu vou estar organizando e mostrando pra vocês. Gente, não sei se dá pra ouvir o barulhinho da chuva. Tá chovendo aqui, tá vendo os pinguinhos ali, ó? Bem aqui, ó. Tá vendo? Tá uma delícia, um tempinho tão gostoso. Então, vamos lá organizar, gente? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no meu canal, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!